Tô funcionando, tô funcionando, aria, 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 a Ai 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 milho 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 a iststal queim 52 The year ません UOU UOU EUOU EUOU O Mous Jaime É o Mous quem! Pega o gogou É jal, é jal, é jal, é jal, é jal, é jal Eu dei amores e de jal A-ha-ha-ha, a-ha-ha Eu a-ta-n-se de a-ha-te de jal, é jal, é jal É jal, é jal É jal, é jal, é jal, é jal O que é isso? E aí 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 Me jorou